Você já viu algum judeu explodindo coisa em algo? E eu não tô passando pano pra judeu aqui, não, porque... E o judeu... Eu nem estou aqui, eu ia falar sobre explodir coisa, e nem estou sendo xenofóbico, porque eu estou falando do Estado Islâmico, não do islamismo, né? Eu tô falando justamente de um extremo, coisa que você não vai encontrar num judeu querendo converter o outro, é pelo contrário. Pra você se tornar um judeu, você tem que falar assim, ó, não, não é assim, não. O judeu, o judeu, ele até olha com o olho meio assim, pro convertido, não é? É o processo, é a gente que vai ver que se paga, talvez, vamos ver com Deus, Abraão e Moisés, se a gente aceita. Exato. O crente aceita Jesus, aceita Jesus, um constrangimento absoluto, uma coisa horrível. E eu falo que eu acho que o crente, ele nem faz isso pensando em dinheiro, não. Ah, não, é mais gente pra igreja, não acho que seja isso, não. Ah, alguns pastores são, vai. Alguns são, mas eu acho que existe, eu acho que a teologia é pior. O cara quer porque ele quer salvar, eu acho que tem muita gente que faz por dinheiro, mas tem muita gente que quer fazer pra salvar a alma do outro. Não, é minha obrigação salvar a alma dos outros. Sim, é colocado na cabeça dele. Eu já tive o desprazer de ler o livro mais horroroso que eu li na minha vida, não o mais, mas um dos mais, que é o Guias, Orixás e Demônios. Do Edir Macedo. Do Edir Macedo. Ah, é um... Aquilo ali é horroroso, cara. É um pavor. Tanto que aquele livro foi proibido, porque ele foi colocado na mesma base de doutrinas do Adolf, pra não falar o nome, pra não cair no canal. É mesmo. É. Que legal. E eu fiz, eu li esse livro. Eu tive... Eu também li esse livro. Meu Deus, gente. Eu tive aula, um dos caras que mudou a minha vida, lá atrás, foi um cara chamado Silvio de Almeida, que hoje é o nosso ministro da cidadania. Certo. Eu tive aula com ele, tenho amizade com ele. Então é um cara, assim, excepcional. E eu lembro, quando eu tinha aula com ele, que ele falava assim, qualquer coisa que te derem, leia. Mesmo que você não goste. Então eu fiz isso. E eu tive dois contatos. Um foi um dia que jogaram um livro desse dentro do terreiro do meu pai de santo. E aí meu pai de santo falou, joga no lixo. Não, levei pra minha casa e li. Agora estão jogando merda dentro do terreiro. Olha só, gente. Que absurdo. E o segundo é mais pitoresco ainda. Eu tinha, na época, uma empresa. Uma empresa de limpeza. E aí eu fui contratar uma pessoa de limpeza, que era um homem. E assim, ele passou em todos os requisitos. Ele era um cara legal, tal, não sei o que. E aí eu não sei como ele descobriu que eu era um bandista. Não sei como assim, entre aspas. Com certeza ele pode ter visto alguma imagem, algum altar. Porque eu tinha um altar. Será que não foi aquele detalhe que você deu o livro do Edir Macedo pra ele usar pra limpar? Ah, não foi. Não foi. Não é porque você tava com uma camiseta escrito em chute. Não, também não. Mas isso às vezes te dura um pouco, provavelmente. Pode crer. Pode acontecer. Mas eu não tava com essa camiseta. E eu acho que ele viu, sei lá, como ele percebeu. E aí, beleza. Aí ele foi embora. E aí, à noite, ele mandou uma mensagem falando que, olha, ele não iria trabalhar, tal. Ele deu uma desculpa qualquer. Tá bom. Beleza. Contratamos outra pessoa. No dia seguinte, eu abro a empresa, tem um pacote de presente, embrulhado de presente. Com os seguintes dizeres. Não posso trabalhar nessa empresa. Meu Deus. Porém, eu achei vocês pessoas muito legais. seguem um presente de coração. Era o livro da Dirmaceto. Tá vendo? Ele realmente, pô, são pessoas legais, mas... Eu preciso salvar eles. Eu preciso salvar eles. São a mão de satanás. É. Medo a ponto de recusar um trampo. Olha só. Sim. É. Eu não acredito, DVD. Pelo amor de Deus. Não, não dá pra acreditar. Você não curtiu. Você não se inscreveu. Não está nos acompanhando. Tá de sacanagem, entendeu? Pô, se inscreve e curte aí. Manda pra alguém e vai ver o nosso canal oficial também, Elementar Show, pô. Fala sério. Manda pra alguém e vai ver o nosso canal. Manda pra alguém e vai ver o nosso canal. Obrigado.